Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre aonde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre aonde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher Só vocês Garotos Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Garotos